Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Guarani Oficial. Peço que deixe seu like, pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se, e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. Assista até o final, pois no final tem uma surpresa para você. Mas chega de enrolação e vamos à notícia. Daniel Paulista projeta a temporada no Guarani. A cobrança agora vai ser ainda maior, disse o técnico. Ele também falou sobre montagem do elenco e preparação para o Campeonato Paulista. O Guarani começou a pré-temporada para 2022 na última segunda-feira. Sob o comando de Daniel Paulista, a equipe Elvivede vai ter um ano com três competições, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. O técnico do Bugri valorizou a sequência do trabalho no clube e ressaltou que a expectativa por resultados, por parte da torcida, deve aumentar. Felicidade muito grande a continuidade do trabalho. Era um desejo. Fizemos um trabalho bastante consciente, bem feito e organizado. A cobrança, agora, vai ser ainda maior. Por tudo que apresentamos na última Série B. O nosso torcedor é exigente, então teremos que trabalhar bastante. O técnico também comentou sobre o processo de montagem do elenco. Até o momento, o Bugri anunciou quatro reforços. A lista tem os zagueiros Derla e João Vítor e os volantes Madison e Silas. Outra contratação que deve ser oficializada em breve é a do goleiro Maurício Kuzlinski. Ele rescindiu o contrato com o Atlético Goianiense e confirmou que tem acerto com o Guarani. Temos ainda um elenco em formação. Um grupo novo, que sofreu baixas e que tem atletas chegando agora. Estamos trabalhando bastante para o quanto antes temos essas peças. O Michel Alves, superintendente de futebol, está trabalhando bastante com os atletas que vão chegar. Além dos que já estão aqui treinando, teremos um grupo muito forte. A pré-temporada da equipe Alviverde vai ser dividida entre Campinas e Sorocaba. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para o dia 27 de janeiro. Contra o São Paulo, no Brinco de Ouro. É um campeonato que a cada ano vem se fortalecendo. As equipes se organizam bastante para a competição. O grau de investimento é alto e a disputa por mercado de atletas mostra isso. Esperam um alto nível de competitividade, concluiu o técnico do Bugri. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa notícia e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente e basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!